Oi gente, aqui estamos para mais um vídeo, hoje aqui estamos para vocês um vídeo de All Stars, estou aqui com o Vini, meu melhor amigo, e sério, eu consegui várias coisas e estou com 361 gemas, vamos roletar aqui para vocês, e quando eu terminar de roletar, a gente vai em que modo, Vini? Eu acho que história, eu acho que o God Soap é bom, o modo história. Vini, eu vou roletar aqui, já consegui um Naruto. Quando você está na segunda fase. Sério, gente, eu vou deixar para roletar depois, para ver se a loja mudou. Primeiro, calculando coordenadas, é melhor a gente não ir não. Bora. Bora. Bora vir aqui na loja, é, aqui. Deixa eu botar os emotes aqui também. Tudo bem. Não tem muita coisa de bom não. Eu só gostei. Sério, tem dois que eu gostei. Uma que é, uma que eu estou com o mundo junto, e outra que eu vou falar de ficar. Sério? Ô Vini, eu vou entrar aqui em um, viu? Ó Vini, eu entrei aqui em um, viu? Pera, cadê o Rei? Vamos lá, eu vou entrar aqui em um. Hum. Bora lá, começa. Começou. É porque está carregando. Sério, gente Você não sabe como é que foi Um sacrifício conseguir Esse Dolph Mano Vini, é muito Pior Eu cheguei com um monte de cara De nove, de cem De normal É, de cem Level cem E sério, foi complicado com eles Então você acha que foi Que foi assim Mano, muito difícil Já vou botar aqui meu Goku Não vi, né? Não vai não, é aqui, ó Eu vou com o Paraguai Igual com o Paraguaíense Já faz O tamanho de respeito Vou com o Paraguaíense Sim, eu vou com o Paraguai Sim, vou com o Paraguai Toma, 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 toma Espero que ele resolva Eu acho que ele consegue Ele não tem um range tão bom Não, Vini É, não conseguiu Eu tava vendo muito Um bicho Pronto Sério Eu vou botar aqui o bicho De curar a base E pronto Toma aqui, ó E vai curando aí a base Vini, ele também serve de farm Ele também Tá, vou tentar Ah, velho Eu sei que... Tá, aqui tá tranquilo agora 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 Deixa eu evoluir aqui Meu Goku Agora Agora vai ficar mais tranquilo Vini Sério Sério, Vini Eu vou juntar pra botar o Dolph É Porque ele é muito bom pra ar E também Pra 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 Speed Pra Bicho que corre Esse poderoso é se ferrar Deixa eu ver Ó, ó Agora os bolsos não vão mais sair Lá por quê? Ó Tampei Agora ninguém mais passa Ô, mano Deixa o som Que eu vou dar do som De atravessar tudo Olha Ó Aqui, Vini Ó Aqui, ó Na torre Aqui, mano Esporra Torre, lobo Cura Torre Cura Torre Cura Cura, moça Torre Cura Cura Ô, me dá dinheiro Cura Isso Cura Vini Tô quase Conseguindo Botar o Dolph Aê, botei Vou conseguir Botar o Dolph Sério Ô, Vini Olha pra isso Ele ataca muito rápido Sério Ô, Vini Olha aqui Ele tá Praticamente Voando Ó lá Pronto Vencemos a partida Ele é muito Apeio Apeio Ó, Vini Tá quase Também Com a chuva Com a chuvinha Né Sério Tem um monte Qualquer um Outro Sério Um monte Que é Que se viu Aqui na minha Olha Sério Ó, Vini Ele Olha pra isso Olha Tá vendo Esse SPA Nele Tem 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 Que número É Ele ataca Um em um Segundo Ai Quebrou Ó Vou dar um Pulo Super Pulo Vini Peraí Olha aqui Olha aqui Eu vou dar um Pum Pulsão Pula Ó Vini Eu tenho Levitano E o Carga de Feixe Eu não tenho Levitano Na minha loja Eu tenho Levitano Mas eu vou juntar Porque tem Um Na minha loja Que é Uma animação De Ano Faz Não Jutsu Nossa Agora Eu já Doco 8000 Eu ainda Falo Tá Não Mais Pulsão Massa Sério Ô Gente Boa Ô Vini Ele Tá Atacando Em Milésimos O Meu Coisa Aqui Não Quero Xingar Bárbara Tô Sério Não Corremos O Meu Moro Tá Muito Antes Da Hora Que É Droga Sério Eu Não Tava Vou Botar Aqui Gente Ô Vini Vai Pro Cerve Vip Eu Vou Cortar Aqui O Vídeo Já Volto Ô Vini Tá Na Boa Aqui Só Vamos Vim Tomar Da Cabe Esquidado No Brás Tira Aqui Tem Tira Tem Tem Sem P gym Tira Pró Quero Tira 이수 Tira 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 Que Tira Em M the O Pei finalmente, é porque música de Asa do nada caiu no braço, meu Deus. Eita, to as isiguals o carro. O Pei final é um desligado, é porque música de Asa do nada caiu no braço. Meu Deus! 1, 2... 1, 2... 1, 2, 3... Sério, ô Vini, isso aqui é pra ultimo e coisa, mas eu tive que botar isso aqui. Se o A e o A e o A e o A eu seria isso, eu ia morrer todo mundo, eu tenho que passar, eu tô com o A e o A, tá quente velho, que mal. Apareceu duas comidas de asa e uma cantor brasa para gravar o vídeo Legal Foi muito engraçado do vídeo Você parou o vídeo e foi rápido Foi Se fosse live eu ia me encerrar todo Não, minha pessoa está bem engraçada Provavelmente ia ter até mais pessoas que matou ela Foi Foi Aí está com o outro que tem uma cabeça de uma O que? Ó Vini É mil só Mil É mil É É Mil Duzentos e quarenta e seis Ó Vini vai no meu servidor privado que a loja vai ter mudado Sim Vai lá no meu servidor privado que a loja vai ter mudado Vai no meu servidor privado que a loja vai ter mudado É mil O que é isso? 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 Ainda não, o jogo está atirando o corte A moeda conseguiu com ele, né? É E ainda, o melhor personagem Sério Tá, pelo menos isso Aham Bom Ela não está Se você pegar Ou o Freeza ou o que está do lado dele Aí sim que você está com sorte hoje Mas se não, a gente é muito azarado Você conseguiu o Freeza? Você conseguiu o Freeza? Agora é o jogo do Paraguai O que você quer de tudo? Para O que você quer de tudo? O que você quer de tudo? Abertura